A paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura bíblica diária Já dia 24 de novembro de 2021, que benção hein? Estamos finalizando, continue firme, falta pouco, o ano que vem tem mais Hoje nós vamos ler Ezequiel 47, 1 até Ezequiel 48, 35 Depois 1 Pedro 2, 11 até 3, 7 Depois voltamos lá para o Antigo Testamento, o livro do Salmo, Salmo 119, versículo 49 Até Salmo 119, 64 E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 28, versículos 12 e 13 Hoje eu tenho companhia na leitura aqui, vou virar a máquina aqui para vocês verem Olha quem está ali no fundo, pastor Leandro, pastor Leandro Nós já estamos aqui no nosso co-work aqui, uma benção, uma benção Bem, eu peço agora que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, fale ao seu coração por meio desta leitura A gente está finalizando aqui no Antigo Testamento Ezequiel Um livro cheio de visões, cheio de símbolos, que não é tão simples Mas como eu disse a vocês, no ano que vem eu pretendo fazer uma leitura Onde eu possa explicar os textos, ou pelo menos dar-se uma visão panorâmica Daquilo que nós estamos lendo e como é que ele se encaixa aí no nosso dia a dia Então vamos lá, Ezequiel 47, 1 Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo Ali notei que jorrava água para leste por debaixo da porta do templo E passava à direita do altar lá do sul Esse texto aqui já é mais conhecido nosso A gente já sabe melhor ele, então presta atenção Versículo 2 Ele me levou para fora do muro, pela porta norte e me conduziu até a entrada leste Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio Ali a água chegava a meus tornozelos Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente Dessa vez a água chegava a meus joelhos Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo O suficiente para atravessar a nado Mas fundo demais para atravessar a pé Ou seja, você tinha que nadar, não dava mais para atravessar a pé Versículo 6 Ele me perguntou Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio Isso é maravilhoso, a gente pode aplicar isso aqui A salvação que jorra a partir do Calvário lá de Jerusalém E fazendo essa analogia com o mar morto Com as águas que descem dali até o mar morto Pelos vales ali Simboliza também que o sangue de Jesus Cristo A graça que jorrou a partir da cruz Lá em Jerusalém Ela chega a todos os cantos da terra Até o lugar onde está tudo morto Volta a vida Porque aquele sangue precioso Aquela graça maravilhosa Vai dando vida Isso é ser salvo em Jesus Isso é graça Maravilhoso, né? Versículo 8 Então ele me disse Esse rio corre para o leste, pelo deserto Até o vale do mar morto Sua água Tornará pura A água salgada do mar morto Por onde a água deste rio passar Haverá muitos seres vivos O mar morto ficará cheio de peixes Porque sua água se tornará pura Surgirá vida Por onde esta água fluir Pescadores ficarão Às margens do rio Do mar morto Desde Engede Até Englaim As praias ficarão cobertas de rede Secando ao sol Ou seja, o pessoal pescou E agora está secando a rede O mar morto se encherá de peixes De toda espécie Como os peixes do mar Mediterrâneo Que passa ali pertinho também Mas os brejos e os pântanos Serão purificados Não serão purificados Melhor dizendo Continuarão salgados Vocês ouviram aí uma britadeira no fundo É a nossa obra aqui Versículo 12 Em ambas as margens do rio Crescerão árvores frutíferas de toda espécie As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão E sempre haverá frutos em seus ramos Produzirão uma nova colheita a cada mês Pois são regadas pelas águas do rio Que nasce no templo Seus frutos viverão Ou servirão de alimento e suas folhas de remédio Assim diz o Senhor Soberano Dividam a terra desta forma Entre as doze tribos de Israel Os descendentes de José Receberão duas porções de terra Ele está se referindo lá Os textos de número Que a gente já viu lá Aquela divisão da terra Versículo 14 As outras tribos receberão porções iguais Jurei solenemente que daria esta terra Seus antepassados Agora ela passará para vocês como herança Estas são as fronteiras da terra Olha só A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo Passando pelo Etilon Depois pelo Lebo Ramat Até Zedade Dali seguirá para Berota e Zibraim Que ficam na divisa entre Damasco e Ramat E por fim para Hazer Hatcom Na divisa de Hauram Vocês viram que não vão voltar Com aqueles nomes abençoados Que a gente já leu lá no começo do ano Nomes de cidades e de pessoas Que a gente não faz nem ideia De como é Portanto A fronteira norte se estenderá do Mediterrâneo Até Hazar Enam Na divisa de Ramat Ao norte E Damasco Ao sul Damasco ainda está lá É a capital Do Líbano Então isso a gente conhece A fronteira leste Começará num ponto Entre Hauram e Damasco E se estenderá para o sul Ao longo do Rio Jordão Entre Israel e Gileade Passando pelo Mar Morto E prosseguindo para o sul Até Tamar Essa será a fronteira leste A fronteira sul se estenderá De Tamar Até as águas de Meribah Em Cádiz E de lá seguirá O curso do Rio Do Egito Até o Mediterrâneo Essa será a fronteira sul Do lado oeste O próprio Mediterrâneo Será a sua divisa A fronteira sul Desde a fronteira sul Até o ponto Em que começa a fronteira norte De fronte para Dividam a terra Dentro dessas fronteiras Entre as tribos de Israel Dividam a terra Como herança Para si mesmos E para todos os estrangeiros Que vivem entre vocês E criam Os filhos Em seu meio Eles serão para vocês Como israelitas de nascimento E receberão Entre as tribos Esta herança Esses estrangeiros Receberão Ou melhor Esses estrangeiros Receberão terras Dentro do território Da tribo Com a qual eles vivem Eu sou o senhor soberano E eu falei Vocês lembram que os estrangeiros Que viviam entre os israelitas Também tinham direito A alguma porção de terra Então aqui Ele volta a garantir Essa questão Eu vou explicar No ano que vem Por que que esse texto Volta aqui em Ezequiel Sendo que a gente está longe Ezequiel está aqui Já perto Da vinda de Jesus Cristo Por que que ele Ele volta a falar Desse texto Lá do começo Da divisão da terra Quando Josué cruza o Jordão Para conquistar a terra Capítulo 48 Aqui está a lista Das tribos de Israel Dos territórios Que cada uma delas Receberá O território de Dan Fica ao extremo norte Sua divisa Segue para a estrada De Etilon Até Lebo Ramat E de lá para Hazarenan Na fronteira de Damasco E com Ramat Ao norte O território de Dan Se estende pela terra De Israel De leste a oeste O território de Azer Fica ao sul Do território de Dan E também se estende De leste a oeste A terra de Naftali Fica ao sul Da terra de Azer E também se estende De leste a oeste Em seguida Vem Manassés Ao sul E Naftali E seu território Também se estende De leste a oeste Ao sul de Manassés Fica Efraim Depois vem Rubem E em seguida Judá Todos com divisas Que se estendem De leste a oeste Ao sul de Judá Fica a terra Separada Por um propósito Especial Ela terá Doze e meio Quilômetros De largura E terá As mesmas fronteiras A leste a oeste Que os territórios Das tribos No centro dela Estará o templo A área separada Para o Senhor Será de doze Quilômetros e meio De comprimento E dez Quilômetros De largura Peraí Que parou Aqui Volta 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 Haverá uma faixa De terra Para os sacerdotes Com doze Quilômetros e meio De comprimento E cinco Quilômetros De largura No centro Dela Estará o templo Do Senhor Versículo onze Essa área Será separada Para os sacerdotes Consagrados Os descendentes De Zadok Que me serviram Fielmente E que não se desviaram Junto com o povo De Israel E com outros Levitas Essa será Sua porção Especial Quando a terra For distribuída O território Santíssimo Junto aos Territórios Dos sacerdotes Ficará a terra Onde os outros Levitas Viverão A terra Separada Para os Levitas Terá o mesmo Tamanho E a mesma E a mesma Forma Da terra Dos sacerdotes Doze Quilômetros E meio De comprimento E cinco Quilômetros De largura Cinco mil metros Juntas Essas porções De terra Terão Doze Quilômetros E meio De comprimento E dez Quilômetros De largura Nenhuma porção Dessa terra Especial Poderá ser vendida Trocada Ou usada Por outros Pois pertence Ao Senhor E é consagrada Versículo quinze Outra faixa De terra Com doze Quilômetros E meio De comprimento E dois E meio De largura Ao sul Da área Sagrada Do templo Será para uso Público Para casas Pastos E terras Comuns No centro Dela Estará A cidade A cidade Terá Dois mil Dozentos E cinquenta Metros De cada lado Norte Sul Leste Oeste Em volta Da cidade Haverá Uma área Aberta De cento e vinte Cinco Metros Em todas As direções Fora Da cidade Haverá Uma área Para plantações Que se estenderá Por cinco Quilômetros Para leste E cinco Para oeste Junto A divisa Com a área Sagrada Essa terra De cultivo Produzirá Alimento Para os Trabalhadores Da cidade Os que Vierem Das diversas Tribos Para trabalharem Na cidade Poderão Cultivar Essa terra A área Toda Incluindo As terras Sagradas E a cidade Formará Um quadrado De doze Quilômetros E meio De cada lado As cidades E áreas Que restarem Para o leste E para o oeste Das terras sagradas E da cidade Do príncipe As áreas Que restarem Para o leste E para o oeste Das terras sagradas E da cidade Serão Do príncipe Cada uma Dessas áreas Terá também Doze Quilômetros E meio De cumprimento E se estenderá Em direções Opostas Para as fronteiras Leste e oeste De Israel No centro Estarão as terras Sagradas E o santuário Do templo Portanto As terras Do príncipe Incluirão Toda a área Entre os territórios Separado para Judá e para Benjamim Exceto a parte Separada Para as terras Sagradas E para a cidade Sagrada E para a cidade Estes são os territórios Separados Para as tribos Restantes O território De Benjamim Se estende Pela terra de Israel De leste A oeste Ao sul De Benjamim Fica o território De Simeão Que também se estende De leste a oeste Em seguida Vem o território De Issacar Com as mesmas divisas A leste a oeste Depois Vem o território De Zebulon Que também se estende De leste a oeste O território De Gade Que fica ao sul De Zebulon Com as mesmas divisas A leste E a oeste A fronteira sul De Gade Vai de Itamar Até as águas De Meribah Em Cádiz Depois segue o ribeiro Do Egito Até o Mediterrâneo Esses são os territórios Que serão distribuídos Como herança De cada tribo Eu Senhor Soberano Falei Vamos finalizando Agora esse capítulo Que diz assim No versículo 30 Estas serão as saídas Da cidade No muro norte Que tem 2.250 metros De comprimento Haverá três saídas Cada uma com o nome De uma das tribos De Israel A primeira será Rubem A segunda Judá E a terceira Levi No muro leste No muro leste Que também tem 2.250 metros De comprimento Estarão as portas Chamadas José Benjamim E Dan No muro sul Que também tem 2.250 metros Estarão as portas Chamadas Simeão E Sacar E Zebulon E no muro oeste Que também tem 2.250 metros De comprimento Estarão as portas Chamadas H de Azera E Naftali As distâncias Ou a distância Ao redor de toda a cidade Será de nove quilômetros E daquele dia em diante O nome da cidade será O Senhor está ali Agora vamos lá No novo testamento 1 Pedro 2.11 Estamos quase em apocalipse Já está chegando perto 1 Pedro 2.11 Diz assim Amados Eu os advirto Como peregrinos E estrangeiros Que são Para manter distância Dos desejos carnais Que lutam contra a alma Procurem viver De maneira exemplar Entre os que não creem É lá fora Onde nós estamos Entre os não crentes Que devemos dar testemunho Está vendo só Assim Mesmo que ele Os acusem De praticar o mal Verão seu comportamento Correto E darão glória a Deus Quando ele julgar o mundo Por causa do Senhor Submetam-se a todas As autoridades humanas Seja o rei Como autoridade máxima Sejam os oficiais Nomeados Enviados por ele Para castigar os que fazem O mal E honrar os que fazem O bem Hum É da vontade de Deus Que Pela prática do bem Vocês calem Os ignorantes Que os acusam Falsamente Está vendo só Não é gritando E nem brigando É ficando quieto E dando testemunho Versículo 16 Que a gente vai honrar O nosso Deus Pois vocês são livres E no entanto São escravos de Deus Não usem sua liberdade Como desculpa Para fazer o mal Tratem todos com respeito E amem seus irmãos Em Cristo Temam a Deus E respeitem o rei Olha só Vocês escravos Submetam-se a seu Senhor Com todo respeito Façam o que ele mandar E não apenas Se for bondoso E amável Mas até mesmo Que for cruel Porque Deus Se agrada De vocês Quando Conscientes Da vontade dele Suportam com paciência O tratamento injusto Claro que não há mérito Algum em ser paciente Quando somos açoitados Por terem feito o mal Por termos feito o mal Mas Se sofrem Por terem feito o bem E suportam com paciência Deus se agrada De vocês Porque Deus Os chamou Para fazerem o bem Mesmo que isso resulte em sofrimento Pois Cristo sofreu por vocês Ele é seu exemplo Sigam seus passos Ele nunca pecou Nem enganou ninguém Não revidou Quando foi insultado Nem ameaçou Se vingar Quando sofreu Mas deixou Seu caso Nas mãos de Deus Que sempre julga Com justiça Ele mesmo Carregou Nossos pecados Em seu corpo Na cruz Afim de que morrêssemos Para o pecado E vivêssemos Para a justiça Pois suas feridas Ou por ela Nós somos curados É engraçado Esse texto aqui Faz nos lembrar Isaías 53,3 Que pelas pisaduras Pelas feridas De Jesus Nós somos curados Versículo 25 Vocês eram como ovelhas Desgarradas Mas agora voltaram Para o pastor Aleluia O guardião De sua alma Capítulo 3 Versículo 1 Da mesma forma Vocês esposas Sujeitos A autoridade De seu marido E aqui ele não está falando Que nós somos machistas Não É uma questão Que Deus colocou O homem Para ser autoridade Em sua casa Não seja banana E também não seja Autoritário Na sua casa Mas seja Homem de Deus Assim Mesmo que ele Se recuse A obedecer A palavra Será conquistado Por sua conduta Sem palavra alguma Mas por observar Seu modo de viver Puro e reverente Não se preocupem Com a beleza exterior Obtida com penteados Extravagantes Poxa É justo hoje Que eu passei Um gel especial Aqui Tem que observar Mais esse versículo Aqui Joias caras E roupas bonitas Não Mas é bom usar Assim também Mas está falando Quem só faz isso Para querer mostrar Em vez disso Vistam-se com a beleza Que vem de dentro E não A que não Desaparece E que não Desaparece A beleza De um espírito Amável E sereno Tão precioso Para Deus Era assim que Se adornavam As mulheres santas Do passado Elas depositavam Sua confiança Em Deus E se sujeitavam A autoridade Do marido Sara Por exemplo Obedecia a Abraão E o chamava de Senhor Naquela época O negócio era assim Acho que eu vou falar Para a Cláudia Me chamar de Senhor Luiz Falar isso Ela já me dá Um peteleco Na orelha Vocês são filhas Dela Quando praticam o bem Sem medo algum Dessa forma Vocês maridos Honrem sua esposa Está vendo aí Seus mal acabados Sejam compreensivos No convívio com ela Pois Ainda que seja Mais frágil Que vocês Ela é igualmente Participante Da dádiva De nova vida Concedida Por Deus Tratem-na De maneira Correta Para que em nada Sejam atrapalhadas As suas orações Eu fiz uma prova De um seminário Uma vez E tinha uma pergunta Ela assim Em que momento A oração Sua É interrompida Eu fiquei pensando 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 Me lembrei desse texto Aqui Porque ele fala Exatamente isso Da mesma forma Vocês marido Honrem suas esposas Sejam compreensivos No convívio Com ela Pois ainda que seja Mais frágil Que vocês Ela é igualmente Participante Da dádiva De boa nova Concedida por Deus Tratem-na De maneira correta Para que Nada atrapalhe Suas orações Tem outra versão Que fala Para que a sua oração Não seja impedida De chegar ao céu É mole Meu Deus Agora volte lá O antigo testamento Naquele que é o O menor salmo Do antigo testamento Não É o maior 119 Já lemos algumas porções Vamos ler mais uma parte Hoje Vai lá Versículo 49 Lembra-te da promessa Que fizeste a este servo Ela é minha esperança Tua promessa Renova minhas forças Ela me consola Em minha aflição O tempo todo Os orgulhosos Me desprezam Mas eu não desvio O meu olhar Da tua lei Medito em teus estatutos Tão antigos Ó Senhor Eles me consolam Você já pensou Em vez da gente brigar Com as pessoas Ou revidar Ou mandar emoji Saindo faísca E outras coisas Mais a gente Continuasse a meditar Na bíblia E orasse Fico furioso Com os perversos Pois eles rejeitam Tua lei Teus decretos São o tema De minhas canções Na casa Onde tenho vivido A noite Penso em quem Tu és Senhor Portanto Obedeço A tua lei Assim passo Meus dias Obedecendo Tuas ordens Senhor Tu és minha herança Prometo obedecer As tuas palavras Busco teu favor De todo o coração Tem misericórdia De mim Como prometeste Refleti Sobre o rumo De minha vida E resolvi Seguir Teus preceitos Eu me apressei E sem demora Obedecerei Teus mandamentos Os perversos Tentam me arrastar Mas não me esqueci Da tua lei Veja que a esperança Dele sempre é Estar debaixo Da cobertura Da lei de Deus E assim os inimigos Podem fazer o que quiser Que não vai acontecer nada Versículo 62 Levanto-me a meia noite Para te dar graças Meia noite eu estou dormindo Gente Por teus justos estatutos Sou amigo de todos Os que temem Dos que obedecem As tuas ordens Ó Senhor O teu amor Enche a terra Ensina-me Teus decretos Está vendo Quanta coisa preciosa Nesses poucos versículos Está tudo na Bíblia Só falta a gente Praticar Meu Deus Vamos fechar com Provérbios 28 12 e 13 Olha só Quando os justos São bem sucedidos Todos se alegram Quando os perversos Assumem o poder As pessoas se escondem Quem oculta Seus pecados Não prospera Quem os confessa E os abandona Recebe misericórdia Dá para pedir misericórdia Mesmo depois dessas leituras Gente essa é a palavra Do Senhor Para hoje Continue crendo E mais do que isso Como eu sempre digo Continue trazendo Para o seu coração E continue Tentando praticar Pelo menos um Um ensinamento Daquilo que você leu Ou que você ouviu Nesse dia E eu peço O Espírito Santo De Deus Que traga Ao seu coração Exatamente Aquilo que você E eu Nós precisamos De correção Ou de inspiração Nesse dia Em nome de Jesus Lembre de deixar o seu like Seu joinha E compartilhe Com alguém Que você sabe Que precisa ler mais a Bíblia É só você olhar Ao seu derredor Talvez seja a sua mulher Talvez seja o seu marido Talvez seja o seu filho Talvez seja o seu vizinho Não briga com ele Peça para ele ler a Bíblia Deus te abençoe Fique na paz Até amanhã Tchau